Dá ok, ô nutricionista Sueli André? Sueli André dá ok quando estiver pesado. Tranquilo? Vamos lá! Mais uma pesagem com o Rogel Leandro. Vamos lá! Olá, você! Tudo bem? Estamos aqui para a avaliação com o Rogel Leandro, com a nutricionista Sueli André. Vamos lá para a pesagem, Sueli. Antes de começar a pesagem aqui, tem duas balanças onde a reserva é oficial. Essa aqui o Rogel ganhou do pessoal. Da onde, Rogel? Pessoal lá de Ilha Solteira. Ilha Solteira, muito obrigado, pessoal de Ilha Solteira. Alô, Zé! Grande amigo da gente, né, Zé? Pessoal, vamos lá para a pesagem. Noticício Sueli André. A avaliação do Rogel Leandro. Vai ter mudança, Nutri? Se Deus quiser, vai ter mudança. Nós esperamos por isso. Legal, então. Vamos lá, então. Vamos pesar. A Rosel Leandro sobe aí na balança. Pesagem com o Rogel Leandro aqui no estúdio. Ela é Jesus. Está ok, Nutri? São nisso, a Sueli André. Sueli André dá ok quando estiver pesado. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma pesagem com o Rogel Leandro. Vamos lá. E aí, Rogel, a cara do Rogel, quando o Rogel consegue pesar, tem o resultado, fica com a cara de meio chateado, né? Mas faz parte da vida. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. E aí, Nutri, a Sueli André, quantos quilos no total, no total, o Rogel Leandro eliminou? Vou filmar aqui a cara do Rogel, para o pessoal ver aí, né? Acho que deu para eliminar um pouco, né? Vamos lá. A Sueli está somando com os quilos, o Elen. No total, 38 quilos e 200 gramas. 38 quilos e 200 gramas. São aí quantos quilos falta para chegar aos 40 quilos? Falta 1 quilo e 800 gramas. 1 quilo e 800 gramas. O Rogel eliminou. Ô, Nutri, eu quero fazer uma pergunta para você aqui, com relação ao shake. É o seguinte, o que acontece quando a pessoa para de tomar o shake? Ô, Nutri, o Elen, André? É, às vezes o organismo do Elen pode reagir, é um pouco diferente, aí o corpo dele pode agregar o alimento que ele está se alimentando, com forma de gordura, então é onde o organismo dele tem uma reação meio que diferente e ele estranha a falta daquele nutriente que vem no shake. Então é onde o alimento que ele come, o organismo dele, segura em forma de gordura. Olha, muitas pessoas me procuram, eu não como, olha só, as pessoas falam para mim, eu não como e não consigo emagrecer. Tem alguma coisa errada aí, né, Suelen, André? O que pode acontecer no caso dessas pessoas que perguntam assim, e não come nada e não emagrece? É, o que acontece? Às vezes algum alimento que a pessoa come, ela pode ter uma quantidade de calorias alta, né? A pessoa também, às vezes, não pratica atividade física, então ela acaba consumindo mais calorias do que ela está gastando, certo? Então ela tem que consumir a quantidade adequada para o corpo dela e também gastar energia, porque senão o nosso corpo, ele vai segurando esse alimento em forma de gordura. Legal, então, Rogel Leandro, você está sendo motivação para muitas pessoas que estão acima do peso e que não conseguem emagrecer. Muitas pessoas, Rogel, querem emagrecer, mas não tem, sabe, aquela iniciativa, não tem apoio de ninguém e o Rogel acaba sendo aí uma motivação para muitas pessoas que procuram o Rogel, mandam mensagem para o Rogel, né, Rogel? Não é fácil, não, Rogel? E nós temos que aproveitar as pessoas que ajudam a gente. Quem são os seus apoiadores que estão ajudando vocês nesse processo de emagrecer o menor, Rogel? Quem são os apoiadores? O Rafael Xavier, que está sempre ajudando, motivando e sempre por aqui com a gente, sempre junto. Rafael Xavier, comandante de Curso de Bombeiros, o que mais? Sueli André, aqui do nosso lado aqui. Sueli André? O melhor do Brasil. O Éder, né, o Éder que está sempre puxando a minha orelha todo dia aqui. A Jéssica? É, a Jéssica Piotra, psicóloga, que está sempre me ouvindo, sempre me orientando aí nas questões psicológicas. O que são o Pitch? O que são o Pitch Taboada, o nome da Claudinha lá e da mãe dela, que está sempre mandando aí todos os almoços para mim lá em casa. E o Chá? O Chá também agora entrou Maravilhas da Terra, a Sandra que faz aqui, ela patrocinou o Chá também da Maravilhas da Terra que a gente está tomando. Além também do pessoal lá do Espaço, a BS Campo Alegre, da Herbalife, eles patrocinam toda a suplementação, tanto para pedal, quanto o shake, né, para café da manhã, a Janda e também o Chá também da Herbalife, também eles patrocinam também. E tem o tio Zé lá da ilha que deu essa balança, né, que está sempre... Suelha, André, tantos apoiadores, se não emagrecer, tem que dar um pau no Rojão, hein? Rapaz, tantos apoiadores, né, Rojão? É, tem também o pessoal ali da... da... da Carina com o Frutti, o Frutti, meu Deus, pede quase, né? Porque eles estão sempre me ajudando aí com as frutas também. Tem o Gustavo, né, tem o Gustavinho que vira e mexe também, está sempre... O Rogel, vem aqui e pega alguns pontos no mercado e tal. Quero agradecer também o Jucreber Vim que ajudou o Rojão, indicando o trabalho. Como é que está lá, Rojão, o trabalho lá que está dando certo? Já está dando certo, já a minha empresa está aberta, está tudo certinho, já comecei a fazer os orçamentos, né, o Vim aí, então, deu essa grande força aí, essa indicação. Está dando certo também o trabalho. Gente, é tanta gente que... Nós vamos colocar num vídeo, nós vamos colocar num vídeo, tá, dos... todos os apoiadores aí, beleza? Agora, Rogel, tantos apoiadores assim não podem fazer feio não, hein? Vamos aí dar... seguir o projeto, né, Rogel? Não faz, eu não faço feio não. Aqui comigo o sistema é bruto, rústico e sistemático. Vendo. Até porque o pessoal quer ver resultados, né? Então a gente não pode relaxar, porque... Senão a gente acaba aí desanimando do processo. A gente tem que sempre manter focado, sempre, né, pensar lá na frente. Opa, então não pode fazer isso, senão vai dar consequência lá na frente. Ser honesto com a gente mesmo. Ser mesmo. Porque tudo que você faz de qualquer jeito aqui, lá na frente vai dar B.O. Então faça o certo, independente das consequências. Sempre faça o certo. Quero agradecer no sonhista. Sueli, André. Obrigado, Sueli, André. Obrigado. Sueli, parabéns pra você, porque o pessoal tá te procurando, tá sendo aí um sucesso total. O pessoal tá gostando do seu trabalho. Isso tudo, né, são consequências do seu trabalho, né, Rojão? Com certeza. Parabéns pra você. Agradeço a você, agradeço, Rogel, que agradeço a você. Hoje estamos aqui junto forte e todo mundo está desvindo. Legal. Quero dizer sucesso pro Rogel também nos projetos dele. Tá sucesso pra você, tá, Rogel? Sucesso. Sucesso também lá no sinucial. A gente tem um consultor que já tá atendendo aí. Tá sucesso pra vocês, tá bom? Obrigada. Até o próximo mês. Voltamos com as pesagens. Mais uma pesagem no próximo mês. O próximo mês vamos finalizar, tá, esse projeto pra iniciar o de 30 quilos pra chegar aos 180 quilos, tá, Rogel? Ou aos 80 quilos, tá bom? Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.